Fala moçada, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês aí Não sei se dá certo Eu vi um vídeo na internet e vi o cara pesando um boi com uma fita métrica Aí nós vamos fazer o teste aqui Na certeza não Nós temos o peso inicial desses boi aí do confinamento Nós temos o peso desses Todos eles estão numerados e tem o peso Aí nós vamos fazer o teste aí e mostrar pra vocês aí Se vai funcionar Pra nós estar conferindo o peso dessa boiada aí Aí nós vamos usar, ó Usar uma trena O cara do vídeo ele fez com a fita métrica Ela é passada aqui no Bem aqui, por trás da paleta aqui do boi aqui, ó Aí como nós não temos a fita métrica Nós vamos estar usando a trena Primeiramente nós vamos medir com a cordinha Pra tirar a medida do boi Depois nós vamos medir com a trena Cada centímetro da trena é Dois quilos e oitocentos Aí nós vamos tirar a medida e vamos medir E multiplicar por dois e oitenta Aí vai saber o peso do boi Beleza? Vamos lá pro vídeo lá pesar o boi Aí galera, não esqueça aí de Se esse vídeo tiver te ajudando em alguma coisa Já deixar o like e se inscrever no canal Pra dar uma força pra nós aí continuar gravando o vídeo Aí galera, esse boi aí é o número 12 Depois nós vamos estar mostrando o peso inicial dele na balança Oi galera Ó, tem que passar aqui no quadril do boi, ó Bem retinho aqui, ó Mediu Dá uma apertadinha Tirar uma medida Aí galera Já tiramos a medida do boi Agora nós vamos medir com a trena Vamos medir a cordinha com a trena Ó Um e oitenta e nove Um e oitenta e nove Agora nós vamos multiplicar Um e oitenta e nove Um e oitenta e nove Vezes Cada centímetro é É dois ponto oitenta Aí bota dois ponto oito Esse boi Esse boi aqui no caldo Deu Quinhentos e vinte e nove quilos Na medida da trena No caldo Aí nós vamos botar o peso O peso inicial dele Quando ele entrou no confinamento aí O vídeo da balança lá E vamos fazer as contas E ver quantos que ele cresceu Número 12 Quantos deu? 460 460 quilos 15 arroba e 10 quilos Bora, 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 bora E aí